salve salve rapaziada, aqui quem fala é o Igor, mais um videozinho ai pro canal, tamo junto quem não foi inscrito, já mete o dedo ai no inscrever-se, já deixa aquele like, compartilha e é nóis, eu sou muito grato a cada um de vocês, beleza? esse aqui é mais um videozinho, que, deixa eu ver, não to lembrando mais quem me pediu mas, alguém já me pediu ai pra fazer o, pra quem realmente quer ver né mano, é, um capacete onde eu boto a camera né, o microfone, onde é que fica, como é que é, então vamos lá, esse capacete aqui, é um modelo EBF, Motard, ele vem com a viseira, capacete motocross a camera, ele vem com a viseira, removi a viseira, botei esse suporte aqui em cima pra fazer uns testes, não ficou bom, então, deixei ele ai mesmo, beleza, e aqui ó, o que eu uso, é esse daqui, eu uso ele com o suporte J, uns dois espaçadores, ok, onde a camera fica, vou mostrar, vou mostrar qual parceiro aqui ó, desde que vocês vão tocando, aqui ó, Nides, por uma só paixão, Tom Miller, Pobre 9507, parceria fechadona, aqui no adesivo da youtube, da gopro, é, o nosso manuel Sandrinho, motovlog, outro adesivo que vocês vão tocando, desse lado, já vem com a câmera, e o adesivo dia, de rolê, aqui no meio, tinha um adesivo IG da MTB, né, só que eu removi, vou fazer outro ai, a 15 é essa aqui, de parecido com a espalhinho, é, agora não quer ficar, e o microfone, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, essa, essa forrozinha rasgou quando eu tava botando o microfone, mas ele foi pra minha mão costurar, mas o forro tá ótimo, o microfone, deixa eu ver, meu parceiro, ele tá vendo, esse forro aqui, o outro forro do capacete, é o outro forro que tem, aqui é só o microfone, botei aqui, passei, fica aqui, botei o microfone aqui por dentro, e o microfone fica aqui, ó, esse capinha aqui, o microfone é aqui, ó, aí eu posso botar ele mais pra cá, mais pra cá, ó, ele é aquele fio que não quebra, aquele fio modelado, beleza, capacete com engate rápido, né, aí, mano, sabe que horas são, vai, deixa eu mostrar aqui pra vocês, no, no modo de noite, no IGPT, 3 e 3 da madrugada, ó, aqui, ó, tudo de noite, mano, no meu prédio aqui, ó, tem galata cantante, ó, ó, acabei de editar vídeo agora pra vocês, mano, pra quem acha que eu não gosto de postar vídeo, mano, tem que gravar, tem que editar, certo, moleque, tem que gravar, editar, fazer a miniatura, postar, que leva um bom tempo, apesar da internet ser 15 MB, mas leva um bom tempo, porque o vídeo é em HD, procurando uma qualidade sempre melhor pra vocês, em HD por 60, então, eu faço muita modificação no vídeo e tal, beleza, eu acho que esse vídeo não vai editar, se eu editar, vai ser melhor ainda pra vocês, né, então é isso aí, galera, ó, pra quem queria aí, ó, meu, meu capacete, é isso aí, beleza, se você gostou, deixa aquele like, com certeza você vai estar ajudando nós, se inscreve aí no canal, compartilhe nas redes sociais, chame seus amigos aí, tamo junto, vai ter vídeo de desafio e de salve, beleza, até o próximo vídeo, fui!